Na cidade de Almenara, o homem acabou preso por sucessivas agressões à ex-companheira, né? Havia, em desfavor dele, uma medida protetiva, né? Que foi desrespeitada, né? Foi Antônio Peço e vai continuar contando essa história aqui pra gente, Antônio. Recomércio, presta atenção. No dia 13 de janeiro, essa situação, na verdade, começou no ano passado, quando a vítima foi agregida pelo ex-companheiro dela e aí ela foi à delegacia, fez uma representação da agressão que ela sofreu, o cidadão foi preso em flagrante, a partir daí foi representada, foi apresentada uma medida protetiva, né? Foi obtida uma medida protetiva contra a mulher. E o que aconteceu, Nicolás Mendes? Ele ignorou essa medida protetiva, ele desrespeitou, ele desdenhou dessa situação e agrediu de novo a mulher. E, novamente, aí ela foi socorrida por populares, o cidadão foi preso em flagrante, mas teve a sua prisão em flagrante relaxada para uma liberdade provisória. O que a Polícia Civil fez? O delegado Fernando Varela foi lá e fez uma representação. Justificou ao Ministério Público que o comportamento do cidadão de ignorar uma medida protetiva, de voltar a agredir a companheira dele, mesmo tendo uma ordem judicial para que ele não tivesse afastado, isso poderia colocar em risco a integridade física da vítima, que ela tinha o direito de ir, vir e não ser molestada por esse cidadão. O Ministério Público acatou a representação do delegado, o judiciário também e o cidadão foi preso. Então, Nicomédias, essa é mais uma prova de que, realmente, inclusive o delegado Fernando Varela, ele pede a todas as mulheres que não aceitem violência dos companheiros truculentos, que anunciem a situação, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Delegacia Virtual, o Disque Denúncio 181, todos os mecanismos que existem disponíveis para que as mulheres tenham seus direitos e, principalmente, a sua integridade, a sua vida preservada daquelas pessoas que, às vezes, não têm respeito e acham que podem passar por cima de tudo e de todos. O cidadão já está recolhido, Nicomédias. Obrigado, Fão Antônio, por sua informação.